Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou trazer uma receitinha bem diferente que eu nunca fiz. Vou trazer aqui pra vocês. Vou fazer cookies. Eu vi que é uma receita muito fácil de fazer, gente. É poucos ingredientes. Ela é super rápida, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como fazer cookies. Vou colocar meia xícara de açúcar mascavo, tá? Meia xícara de açúcar refinado, mas no meu caso eu não tenho, então eu tô fazendo o açúcar que eu tenho. E 100g de manteiga, tá? Manteiga sem sal. Vamos bater tudo isso na batedeira, tá? É, no caso eu vou ter que trocar. Agora eu vou acrescentar um ovo, mulher de chá de essência de baumilha. A gosto, tá, gente? A gosto, essência de baumilha. E vamos bater tudo de novo. E agora eu vou acrescentar o meu fermento. E agora eu vou colocar a minha farinha sem fermento de 250 a 300g, tá? Aos poucos. Se você ver que precisa de mais farinha, você vai colocando só um pouquinho a massa, tá? E que a massa tem que ficar não tão dura. E também não tão mole. E olha como ela ficou, gente. E agora eu vou colocar gotas de chocolate. É muito importante também o seu forno tá ligado, tá? E olha, as minhas são gotas de chocolate. Deixa um pouco reservado que você vai precisar. Não coloque muito e não dissolva também, tá? Só a massa pra ela entrar dentro da massa. Agora vamos formar as bolinhas. Bom, eu vou pegando com a mão mesmo. E vamos fazer do tamanho que você quiser, tá? E elas crescem. Deixa um pouquinho separada, porque elas vão crescer bastante. E não precisa passar manteiga, porque elas são bem amanteigadas. Se você tiver também aquela papel manteiga, também serve, tá? Olha o tanto que sobrou ainda. Vou fazer mais. E os que sobraram, vocês colocam pra enfeitar, tá bom? As gotinhas de chocolate por cima. Aquelas que não tão aparecendo. E olha como ficou. E agora eu vou levar lá pro forno. 200 graus, tá bom, gente? Ela tem que estar numa temperatura um pouquinho mais alta. Vou fazer o restante que sobrou da massa. Olha como esses cookies estão ficando, gente. Deu uma aumentada. E olha como ficou, gente. Que lindinho. Agora eu vou colocar este daqui. Olha como ele era. E olha como ele fica. Bem diferente, né? Agora eu vou pôr estes. Gente, olha isso. Fica igual cookie mesmo. Olha o tanto que deu. Aqui tá as duas formas que eu tive que utilizar. Tive que utilizar essa, que no caso tá quente, né? E a outra redonda. Tá tudo aqui, gente. Rinde bastante. Recomendo muito fazer, tá? Eu estou chocada como ele ficou parecendo... Gente, eu estou chocada como ele parece com cookie, né? Olha isso. Nossa. Muito bom. Hummm. É muito bom. Hummm. É muito bom. Estou passando aqui porque eu utilizei margarina, tá? E açúcar cristal. Porque eu não tinha açúcar fino. Então eu falei, ah... Dá certo. Dá certo. E vou tentar fazer de novo. Essa foi a primeira vez que eu faço cookies e eu vou querer fazer de novo, gente. Eu vou tentar até o fim, até eu conseguir fazer. Mas, se vocês fizerem, não use margarina, use manteiga e açúcar cristal. Já estou falando, gente. Senão vai dar errado aí, viu? Então façam isso. Façam a receita com os ingredientes certos, que dão super certo. E eu vou tentar fazer, tá, gente? Vou tentar fazer de novo para ver se realmente foram isso mesmo. Eu vi vários vídeos, vários comentários que não dava o que fazer com margarina, tá? Estou editando aqui o vídeo, né? Do cookies para vocês. E contando o que deu errado no meu cookies. Que eu já sabia, né, gente? Eu já tinha pesquisado bastante. Mas eu queria fazer essa receita. E eu não tinha muitos ingredientes. Mas eu quis fazer. Faço de novo. Sobrou bastante coisa. Sobrou açúcar refinado. Sobrou gotas de chocolate. Então eu vou tentar fazer sim. Vai demorar, vai. Porque enjoei, viu, gente? Comi tanto cookies que eu enjoei. Mas eu vou tentar fazer sim. Mais para frente. O pessoal fala que não dá para fazer com margarina. E eu acho que é porque fica duro. Não sei. Mas comenta aqui se vocês conseguiram fazer para mim também saber e tentar fazer de novo. E bom dia, boa tarde e boa noite.